Agora é decisão. Amanhã, às 20h na Boca do Lobo, o Lobão recebe o Guarani de Bagé, no primeiro confronto válido pelas quartas de final da Copa Paulo Santana. Vindo de duas vitórias que deram moral para a equipe, o Pelotas vem forte para sair em vantagem no confronto mata-mata. Com os desfocos de Gustavo Xuxa, suspenso, e Gustavo Bastos e Nicolas Johan se recuperando de lesão, o técnico Thiago Gomes ainda tem algumas dúvidas para montar a equipe que entra em campo nesta quarta. Juliano Tato, que voltou a treinar com bola, pode ser uma novidade no time e ajudar o Lobão a conquistar o seu objetivo, vencer. Obrigado.